Olha amigos, isso aí é simplesmente um atuador, atuador, isso não é um alto-falante de vidro, é um atuador que se assemelha a um alto-falante pequeno, sem diafragma, para que a vibração da bobina seja transferida diretamente para o vidro. Então você usa o vidro como se fosse o diafragma do alto-falante, como se fosse o cone do alto-falante. Dá um som vítere, fica diferente, é difícil você dar um grave, se você não tiver painel de vidro muito grande, entender que isso aí tem um problema de faixa de frequência, de espectro, e tudo terá um som muito característico, tem som de papelão, se você estiver ligado a papelão, já existem esses atuadores atuadores há muito tempo, usava-se inicialmente em painéis de isopor, depois usou no drywall, que é um material feito com gesso e fibras de algodão, o drywall usava também para se reproduzir som. É um som titica, essa é a grande realidade, não é uma grande novidade, não, entendeu? Simplesmente é que agora o meio é vidro. Antes de dividir os atuadores, você colocava, pendurava ele na porta, no armário, e ele transferia o som da porta para o armário. Mas sempre um espectro de frequência limitado pelas dimensões físicas do objeto, que era utilizado como vibrador, né? E das características físicas do objeto, né? Você vai ter, quem sabe, um som meio abafado no papelão, né? Você vai ter um som agudinho bonito no vidro, provavelmente, mas não vai ter grande amplitude no movimento, porque o vidro não vai mover muito. Se ele mover muito, ele vai rachar e explodir. Enfim, gente, olha, essas coisas já existem desde 1960. Tá, o pessoal, vem com o novo lançamento, nova ideia. Basta que você tenha um pinico no lugar do ouvido e espaço bastante na sua casa para botar um monte de painelho maluco de vidro e fazer essa experiência. Para você ver que essas grandes ideias aí que já surgiram desde 1960, elas vêm e passam. Uma ideia que veio de 1960, que veio e ficou, é o digital. Fica do digital ou do largura de pulso, fica do modulação para o largura de pulso. Que é o classe D. Esse veio simplesmente porque ficou muito mais barato fabricá-lo. Ele é muito mais eficiente, ele é muito mais leve, gosta muito do mesmo material. E o povo ficou com uma exigência no ouvido de qualidade muito ruim, muito baixa a exigência do pessoal, porque passou a ouvir som no celular. Você ouvia grave no celular? Claro que você não ouvia grave porque tem no celular. Mas você ouve grave bonito no classe D. Mas você ouvia no celular, já você ouvia um agudo bonito. No classe D, fica difícil você ouvir um agudo bonito. Pois é, olha, novidades de merda. Mais um som de pinico cósmico, um pinico acústico aí, para iludir a gente. E aí, olha, 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 Tchau.